Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as raízes das orquídeas. Tem bastante perguntas sobre esse assunto, mas eu já tenho um vídeo explicando sobre isso. Como eu já tenho um vídeo explicando, tem bastante informação sobre as raízes das orquídeas, eu não vou fazer outro vídeo, eu vou estar repostando esse vídeo para vocês. Tem bastante gente nova aqui no canal e algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para estar encontrando os vídeos antigos, tá? Então eu vou estar repostando esse vídeo que tem bastante informação sobre as raízes das orquídeas. Quem já viu o vídeo vai poder ver de novo e quem ainda não viu vai ter a oportunidade de estar assistindo o vídeo sobre as raízes das orquídeas. Gente, tem bastante informação, espero que vocês gostem, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar deixando nos comentários que eu vou responder vocês, certinho? Bom pessoal, fiquem aí com o vídeo sobre as raízes das orquídeas. Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Jéssica Rossetti e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as raízes das orquídeas, sobre a importância das raízes para as nossas orquídeas. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que não existe orquídea sem raiz. Então bastante atenção para essas dicas e para essas informações que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo. Papel e caneta na mão, anote tudo. Eu tô aqui com uma colinha, ó, de tudo que eu tenho que passar para vocês para não esquecer, tá? Então anote tudo para você não fazer errado aí com as raízes das suas orquídeas, tá? Ah, eu sei que tem muita gente que sabe tudo que eu vou falar aqui, mas também tem muita gente que não sabe. Então esse vídeo vai para você que quer aprender sobre as raízes das orquídeas. Vamos lá. Eu vou usar aqui, pessoal, como exemplo, uma vanda, tá? Mas suponhamos que aqui nós estamos falando de catleia, denfalda, endróbio, falenopsis. Tô usando a vanda porque é uma planta grande que tem raízes grandes e grossas, então vai ser melhor para mostrar para vocês, tá? Primeira coisa que nós vamos falar sobre as raízes é sobre o velame. Jéssica, o que é velame? Velame, pessoal, é essa parte que vocês estão vendo aqui da raiz. Ah, mas essa não é a raiz? Não, a raiz, ela está aqui dentro. Vou mostrar para vocês. Se não der para ver no vídeo, não se preocupe que vai ter foto aí para vocês verem certinho. A raiz é essa linha, ó, que fica aqui dentro, ó, estão vendo? Então o velame, pessoal, ele é muito importante porque, além dele proteger a raiz que tá aqui dentro, é muito sensível, ela vai, o velame vai servir para manter a umidade, porque ela, em contato com a ventilação, ela vai secar mais rápido, então esse velame, ele vai manter uma certa umidade, a umidade necessária para aquela raiz, vai nutrir ela, vai matar a sede dela, ou seja, a água que você dá para a sua orquídea vai primeiro passar pelo velame, depois pela raiz. O nutriente que você dá, ou seja, a adubação, vai primeiro passar pelo velame, depois pela raiz. Então ele serve como uma esponja, né? Você joga o adubo, ele absorve e passa para a raiz. Você joga a água, ele absorve e passa para a raiz. Então esse velame é de extrema importância. Então, pessoal, essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, se chama velame, essa parte branca, né? E também, pessoal, esse velame aqui, ó, ele vai falar com você. Por quê, Jéssica? Estão vendo a cor que ele está aqui? Ele está branco, alguns vai ser mais cinzas, né? Esse está bem branquinho. O que ele está dizendo para mim? Que está faltando água para ele, que ele está com sede, né? Que está faltando água para a sua orquídea, que as raízes estão totalmente secas, que então eu posso regar. Isso serve para todas, não só para a vanda, tá? Quando o velame está meio verdinho, ele está dizendo para você que ele não precisa de água, que ele ainda está molhado e que você tem que esperar secar. Você tem que esperar secar para regar, tá? Não pode regar com as raízes, com o velame ainda molhado, certo? Então nós temos aqui essas informações sobre o velame. Agora nós vamos falar sobre coifa. O que é coifa, Jéssica? Essa parte aqui, ó. Essa ponteirinha aqui que vocês estão vendo. Que é a sua orquídea também conversando com você. Ela está dizendo para você que a umidade está boa, que a nutrição dela está boa, que ela está saudável e que o enraizamento está bom. Por que a umidade? Gente, se faltar umidade, sabe o que vai acontecer? Essa raiz aqui, ela vai encolher. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela vai encolher, olha só. E aí ela está dizendo para você que está faltando umidade para ela, que alguma coisa não está ok. Então é muito importante que você observe essa coifa aqui, ó. Que ela fala muito sobre os seus cuidados. Essa coifa, pessoal, vai variar de cor, tá? A raiz, ela tem várias formas. Mais grossa, mais fina. Então a coifa também vai variar de cor. Muitas vezes, essa coifa aqui, essa pontinha verde, que nesse caso ela é meio roxinha, ela indica para você a cor da flor da sua orquídea, né? Aqui comigo já aconteceu bastante. E ela indica para você. Geralmente ela puxa a cor da floração da sua orquídea, tá? Então você mais ou menos vai saber aí a cor pela coifa. Mas isso não é regra. Pode também não acontecer. Dá a coifinha normal e não puxar a cor da floração da sua orquídea, tá? Então tá vendo como é importante também você conhecer sobre a coifa. Pessoal, como eu falei, pode ter muitas espessuras de raiz, formas, coloração. Vai variar de uma orquídea para outra, de uma espécie para outra, né? Algumas vão ter raízes mais grossas, algumas vão ter raízes mais finas, né? Algumas orquídeas desenvolvem duas formas de raiz, tá? Como catacétum, gramatofilum, né? E o que é muito importante que eu vou passar também essas informações para vocês já já. Então, pessoal, é por isso que você tem que cuidar do enraizamento da sua orquídea, tá? Além da raiz ser responsável por manter a sua orquídea saudável, por nutrir a sua orquídea, por alimentar ela, né? Por dar água para ela, ela conversa com você. Ela passa para você todas essas informações que eu acabei de passar aqui para você. Eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais, porque está anotando tudo aí e não vai mais esquecer, tá? Como eu falei também, algumas orquídeas podem aí se desenvolver duas formas de raiz. Como assim, Jéssica? Vamos lá, vou pegar como exemplo o catacétum. Mas pode acontecer, como eu falei, no gramatofilum, no cirtopódio. Na natureza, pessoal, o catacétum, olha aqui, ó. Estão vendo essas raízes fininhas aqui? Essas raízes aqui servem para quê? Para segurar alimento na natureza e para segurar umidade. Ela tem as raízes dela aqui dentro, mas ela desenvolve essas raízes fininhas aqui, ó. É como se fosse uma armadilha, né? Vem um mosquitinho aqui, cai e fica preso, cocô do passarinho. E isso na natureza é uma estratégia da planta para se alimentar e para manter a umidade dela por mais tempo. Porque na natureza não é igual aqui na casa da gente, que a gente toda vez que seca, rega, né? Na natureza só vai ter o orvalho da noite, a umidade, né? E quando chove. Então, elas podem se desenvolver essas raízes fininhas. Algumas enchem, viu? Você não consegue nem ver esses bulbos de tanta raiz fininha que dá aqui. Que é para segurar a umidade e para segurar nutrientes também na natureza, tá? E, pessoal, algumas raízes, vocês vão observar, você fala assim, Jéssica, a minha raiz tá seca, morreu, vou cortar. Não, gente. A raiz, ela pode emitir uma raiz secundária. Como assim? Ela pode bifurcar. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né? Espera aí, pessoal, paciência. Olha aqui, uma raiz, através dessa uma raiz, olha a quantidade de raiz que ela emitiu. Olha isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis raiz. Então, através de uma raiz, ela bifurcou várias outras raízes, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, não corte raiz. Às vezes, você vai dizer, Jéssica, mas a raiz tá seca. Não tá, pessoal, não tá. Ela pode bifurcar. O que tá seco é o velame, que nós aprendemos no começo do vídeo. É esse velame que tá seco. A raiz lá dentro tá super saudável. Então, não cortem porque o velame tá seco. A raiz lá dentro está viva, muito bem vivinha. E vai bifurcar outras raízes, através daquela raiz que você acha que está morta, certo? Anote aí. Bom, pessoal, vamos pra parte do substrato, né? A raiz também, ela vai falar pra você qual tipo de substrato que ela gosta. Como assim? Sim. Quando eu tenho uma raiz grossa, dessa forma aqui, ela tá dizendo pra mim que ela gosta de um substrato maior, né? Pra acomodar melhor as raízes. Ela não gosta de substrato pequeno, porque as raízes são grandes. Quando ela tem raiz fina, ela gosta de um substrato menor, né? Que também é pra acomodar melhor as raízes. Então, pessoal, essas informações são de extrema importância no cultivo de orquídea, tá? Muita atenção na hora da rega. Se você regou, observe todas as raízes, pra ver se tá totalmente seco, pra você regar novamente. Se você não tem experiência com a rega, use vaso transparente. Porque pelo vaso transparente você consegue ver a cor do velame, pra você ver se ela precisa ou não de rega. Se ela estiver dessa cor, ela tá dizendo pra você que ela precisa de rega. Se ela estiver verde clarinho, verde mais escuro, ela tá dizendo que ela não precisa de rega. Se você regar a sua orquídea e não dá tempo pra ela secar as raízes, o que vai acontecer? Vai apodrecer as raízes e aí você pode ter problema com as suas orquídeas. Lembra no começo do vídeo? Não existe orquídea sem raiz. Uma vez que a gente perde todas as raízes, dificilmente a gente consegue fazer ela enraizar. Não é impossível, mas é difícil. A gente dificilmente consegue fazer ela enraizar. Por quê? Porque é pelas raízes que ela vai se alimentar. Dos nutrientes que ela precisa pra se desenvolver. É pelas raízes que ela vai beber a água. Então, não percam as raízes das suas orquídeas. Muita atenção na hora da rega. Na hora de usar substrato. Porque aí você vai evitar muitos problemas, tá? Sem raiz, não existe orquídea. Pode dar adeus. Você vai cuidar, ela vai enraizar mais, vai demorar muito tempo pra florescer, pra se desenvolver. Então, é melhor prevenir do que remediar. Quando a gente cuida de todos esses fatores, a gente sempre vai ter raízes bonitas, raízes saudáveis, tá? Outra dica que eu vou passar pra você, é mais uma informação do que dica, que muita gente me pergunta, é que quando as raízes saem pra fora do vaso, as pessoas ficam loucas pra replantar as orquídeas. Gente, não é necessário replantar orquídea, porque as raízes estão fora do vaso. São plantas epífitas. Na natureza, elas vivem em toquinho, em árvore. Não vivem em vaso. E lá elas vivem com as raízes pra todos os lados. Aqui não é diferente. A gente adapta ela no vaso, mas ela não deixa de ser epífita, ela não deixa de ser rupícola. Ela vai emitir raiz pra onde ela achar que ela deve emitir. Não é porque ela tá emitindo raiz pra fora do vaso, que ela não está gostando do substrato que você tá cultivando ela. Muita gente fala sobre isso, né? Ah, emitir o raiz pra fora do vaso é porque não tá gostando do substrato. Como você sabe que a sua orquídea não tá gostando daquele substrato? Você vai plantar ela no vaso. Estão vendo essa coifa aqui, ó? Quando ela encosta no substrato e o substrato não é adequado pra ela, ela queima, tá? Ela queima, essa pontinha aqui queima. Então, preste bem atenção no substrato que você tá plantando as suas orquídeas, no toquinho que você tá plantando as orquídeas, no cachepô. Porque quando ela encostar no cachepô ou no toquinho ou no substrato e queimar, ela tá falando pra você que ele não é um ambiente adequado pra ela. Então, você tem que tirar e plantar num ambiente que seja adequado pra ela, tá? Toquinho, gente, quando vocês forem usar, tem que estar totalmente seco. Não pode usar toquinho verde porque ele contém tanino. E o tanino faz queimar essas ponteirinhas aqui, tá? Então, muita atenção. Pessoal, na hora da adubação também, muito importante, né? Você tem que usar o adubo na dose certa que o fabricante recomenda. Nunca use mais, sempre na dose correta. Ou na dose correta, ou menos do que recomenda o fabricante. Por quê? Porque quando você usa excesso de adubo, além de queimar as folhas das suas orquídeas, vai queimar as raízes também. Então, por isso que não pode usar excesso de adubo nas orquídeas, porque vai queimar as folhas, as raízes, e na hora que vim o sol vai queimar as folhas. Muita atenção. Os sais da adubação queima as raízes, tá? Então, não use excesso de adubo aí nas suas orquídeas. Sempre menos do que mais. Ou a dose certa, ou menor do que a dose recomendada, pra você não ter problema, tá? Pessoal, como fazer pra orquídea enraizar? Eu tenho orquídea que eu comprei, comprei, mas eu uso um bom enraizador, mas elas não emitem raízes novas. Elas não bifurcam. Bom, pessoal, primeira coisa, comprou orquídea, fez o replante, não corta a raiz antiga. Não corta. Porque a orquídea ou ela vai bifurcar as raízes antigas, ou ela vai enraizar através de um broto novo que vai vir. Então, até ela desenvolver um broto novo, vai demorar. Então, o ideal é que a gente consiga fazer ela enraizar através da raiz antiga que ela já veio. E pra isso, você tem que cultivar a sua orquídea num bom substrato, tá? Não manter excesso de umidade no substrato. Manter o seu ambiente úmido e com uma ventilação adequada, porque não pode só ter umidade, tem que ter ventilação, porque se tiver só umidade, vai virar estufa pra fungo. Então, tem que ter umidade, mas tem que ter ventilação. E usar um enraizador. Um adubo de boa qualidade faz diferença? Faz. Mas, se você usar um adubo bom e não tiver umidade ambiente, ela não vai enraizar. Pode ser o adubo mais top do mundo, que ela não vai enraizar, se você também não tiver a umidade ambiente adequada pras raízes da sua orquídea, tá? A umidade é parceiríssima do enraizamento. E aí, então, pessoal, plantou a sua orquídea, como eu falei, o ideal é que você consiga fazê-la bifurcar aquelas raízes antigas. O que é a bifurcação? É isso que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Ela emite raízes novas através da raiz antiga, tá? Então, não corte raiz de forma alguma. Ela bifurcando essas raízes antigas, ela vai conseguir se nutrir com a adubação, com os nutrientes que você dá pra ela. Ela vai conseguir matar a sede dela com a água que você dá pra ela pelas raízes antigas que ela bifurcou. E aí, ela vai ter força pra uma nova brotação e futuramente um novo enraizamento. Porque o enraizamento novo é consequência da brotação nova. Então, ela só vai emitir raiz nova a hora que ela emitir um broto novo pra ela conseguir enraizar. Enquanto isso, você vai cuidar das raízes antigas pra ela conseguir bifurcar. Gente, então, muito cuidado com o enraizamento. Tem que ter bastante cuidado. É a parte mais importante da sua orquídea, tá? Muita gente quer cultivar orquídea pela flor. Claro, todo mundo quer ter flor de orquídea. Eu também quero. Só que, se eu não tiver um enraizamento saudável, um vegetal bonito, a minha orquídea vai florescer? Não. Pra ela ter um vegetal bonito, assim, e um enraizamento bonito, saudável, com as coifas bonitas, ela tem que estar bem nutrida. E ela vai se nutrir por onde? Pelas raízes. Mais um motivo de você manter as raízes da sua orquídea saudável. Porque toda a adubação que você dá pra ela é pelas raízes que ela vai pegar. É pelas raízes que ela vai se alimentar. Das raízes, ela vai passar os nutrientes pras folhas e futuramente pras flores, tá? Então, cuide aí pra você não ter problema. Pessoal, tem muitas outras informações, tá? Essas são as informações mais básicas e mais importantes que você tem que ter atenção, sim. Pra você não ter problema com as suas orquídeas, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixei aqui algumas dicas bem básicas, mas que são de extrema importância aí, né? Pra suas orquídeas. Gente, se ficou alguma dúvida a respeito do enraizamento, deixa aqui embaixo nos comentários que depois eu vou responder vocês, tá? Quem fez algum comentário e não recebeu resposta minha vai saber que eu vi o comentário porque eu deixei um coraçãozinho aí no seu comentário. Então, eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui até mesmo pra mim ficar por dentro do que vocês estão com dúvida, do que vocês estão achando dos vídeos, né? Porque é através dos comentários de vocês que a gente vai melhorando e trazendo informações novas, tá? Então, pra você que tava com dúvida aí sobre o enraizamento das orquídeas, espero que eu tenha ajudado. Olha, não se esqueça de deixar o like que é muito importante, se inscreva no canal e compartilhem com seus amigos pra eles também vir aprender um pouquinho e a gente também aprender com eles, né? Pessoal, quando você não deixa o like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo não é bom, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau!